Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. E hoje estou aqui no quintal, né? E faz tempo que eu não mostro para vocês o quintal, as galinhas e hoje eu quero mostrar isso para vocês e também quero mostrar como que está o primeiro frango do cruzamento do Brahma com galinha caipira. E olha, o resultado é surpreendente. Então, já ficou curioso? Já curte e compartilhe. E não deixe de deixar o seu comentário sobre a criação de galinha, se vocês conhecem as galinhas sedosas do Japão e também se vocês já tiveram a experiência do cruzamento de Brahma com galinha caipira. E agora vamos para o vídeo. Então, virando aqui a câmera, já mostrando para vocês como que estão. Temos seis sedosas do Japão. Tinha sete, morreu um esses dias. Ela ficou doentinha e de um dia para o outro acabou falecendo. Dei remédio, mas não surtiu o efeito. Então, esse aqui é o nosso galo. Deixa eu dar um zoom. Olha que lindo que ele é. Olha as peninhas do rabo dele. Caiu muita pena agora nessa época de troca de pena, né? Então, ele está meio despenado ali. Essa aqui é uma galinha. Essa aqui é outra. E aqui temos outra. Essas são as galinhas da sedosa do Japão. Agora eu vou mostrar para vocês os franguinhos e a diferença. Aqui é uma franguinha fêmea. Deixa eu olhar lá e erguer a cabeça. Agora resolveu. Olha lá. Entre o piquinho ali, o pé do piquinho é bem estreitinho. Agora eu vou mostrar um machinho para vocês verem a diferença. Tem que limpar aqui onde eles ficam. Choveu. Está bem bagunçado. Olha esse aqui como é que a crista dele é mais aberta. Então, esse aqui é o macho. Ali eu tenho outro macho. Pode ver, ó. A crista dele é bem maior. Olha a feminha como é que é. Está vendo que fechadinha ali? Nossa, eu vou filmar ela abaixo a cabeça. Ali, ó. Então, essa é a diferença. Então, a gente conseguiu identificar agora já bem mais fácil. Já desde pequenininha. Então, aqui eu tenho dois machinhos e uma feminha que são bebê. Bebê é mó dizer, gente. Ele é... Já tem uns quatro meses. E até quero um palpite de vocês. Porque, assim, é... Como tem uma fêmea e dois machos, a fêmea eu queria deixar para a gente. Os machos também tem um apego muito especial. Porém, eu sei que vai começar a dar briga. Agora, eu não sei se eu coloco para venda ou se eu faço doação. O que que vocês acham? Eu acho que para vender vai ser difícil por ser dois machos. Me... O que que vocês... Vocês me dão de sugestão? Coloco para doação. O que que eu devo fazer? Aqui tá a Juju, bem tranquila. Ó, entrou água dentro da... Da água deles. Eu vou ter que trocar. Entrou terra? Não entra água. Tem que lavar. Teve uma chuva ontem, gente do céu. Ó, a Juju. Juju. Oi, Juju. Para quem não sabe, essa porquinha da Índia, ela convive com as galinhas. E antes que muitos falam que não dá certo, ela já tá, acho que há mais de três anos nesse convívio. E se dá super bem. A gente dá a ração dela separadamente. Mas mesmo assim, ela come comida das galinhas, as galinhas comem comida delas. Dela, né? E a gente tem que estar escondendo o lugar de tratar ela por causa das galinhas, que senão come toda a ração dela. Mas ela é bem tranquila. Ó. E aqui é a franga que é mestiça do... Mestiça? Do cruzamento do brama com a galinha caipira. A gente achava que era um macho. Mas eis que agora eu tenho certeza que é uma franga. Ela já tá com, acho que, uns cinco meses. Ela já começou a cantar pra botar. E olha como é que ela ficou, gente. Ela tem os pés bem amarelos. Esse é uma característica tanto do caipira quanto do brama. Tem brama do pé branco, mas diz que a das características mais fortes do brama puro é a perna amarela. Então, ela saiu com a pena amarela. O pezinho ali amarelo. Ela tem bastante pena no pé, que é a característica do brama. Ela tem o corpo mais arredondado, que é a característica do brama. E o rabo dela, agora que foi sair um rabo, e o rabo é meio pra baixo e curto. Porque o brama, ele praticamente não tem rabo. Principalmente o macho. A fêmea até que tem, um pouco. Eu vou até deixar uma foto pra vocês de como que é o brama, da galinha brama, pra vocês verem a diferença. E ela tem ali, gente, dentro da pena, assanzentado. Que é uma característica do brama também. Ó, pode ver que ali na bunda dela, ali ó, as penas são assanzentadas. É, na pluma ali, né. E isso é a característica do brama. Agora vamos na frente dela. Ó, ela é bem tranquila. Diferente do galinha caipira, que é bem agitada. E a galinha caipira, geralmente, ela sobe em tudo. É, cisca. E ela não, gente. Ela é bem tranquilona. Ó, dá pra ver que ela vai ser uma galinha de peso. Essa qualidade que a gente queria no cruzamento, seria uma galinha de peso, né. E resistente, igual a galinha caipira. E que fosse uma galinha de grande porte. E assim, as características se uniram ali. A gente gostou do resultado. Temos já mais cruzamento lá na chácara. A gente tem mais uns 4 ou 5 franguinhos. E assim, a gente tá... É... Muito positivo com o resultado. E o que que vocês acharam? Vocês já fizeram esse cruzamento? Qual que foi a experiência de vocês? Se vocês acharam que o resultado foi positivo, satisfatório ou mediano. Diga aí pra vocês. Eu vou tentar pegar ela ali pra mostrar mais de perto pra vocês verem. Então, agora peguei ela aqui. Vou conseguir. Deixa eu só virar, porque tá pegando o sol ali. Tá dando reflexo. Acho que melhorou. Ó, ela já tá com a fala bem grossa. Já tá patinando a fase adulta. Ó, ela deu um pouquinho de crista. Que isso aqui também é uma característica da Abrama, que a Abrama sai. O que que é isso com você, minha filha? Ó. Os pés com bastante pena e pena grande. Ó. As canelas bem amarela. E agora eu vou mostrar pra vocês o que eu falei aqui do pé da pena acinzentado. Ela é... É... E olha aqui, ó. Ela é amarela. Mas aqui, ó. Onde você abre a pena aqui, é todo cinza. Ó. Vendo? E ela tem bastante pena, que é uma característica também do Brama. Olha aqui, é bastante. Tipo, ó. Bastante mesmo, gente. E, ó. Bem macio. Bem... Uma mesmo. Ó. A pele. A gente chama ali na frente, tem que desligar o celular. Ó, então, igual eu tava mostrando pra vocês, ela tem bastante característica. Ó, a... Até nas asas dela, é cinza. Essas penona preta aqui também, é mais parecido com a do Brama. Porque a da galinha caipira é inteira, não tem essa divisão aqui, sabe? Ela bem pesada. O rabo, igual eu falei pra vocês. Ó, ela tem pouco rabo. E o rabo é mais virado pra baixo. Que é uma característica do Brama também. Então, ela é bem característica. Pegou bem as características do Brama. A pele dela, igual eu tava começando a mostrar pra vocês. Ela tem a coloração da pele amarela. Deixa eu achar aqui, porque... É muito... A mãe não vai ajudar. Tentando achar a pele no meio desse monte de pena, gente. Mas é com uma mão só pra dividir aqui. Mas a pele dela é amarelada também. Aqui não vai aparecer muito a pena, gente. Mas olha aqui. Aqui, chunasa também aparece. É amareladinho. Aqui também é uma característica que a gente queria. Que é a pele da fosse amarela. É uma característica do caipira. E também a nossa Brama também tem a pele desse jeito. Então, puxou as duas características. A pele se amarelada. Então, foi um dos fatores da gente escolher o Brama pra fazer esse cruzamento. E dar uma... Uma linhagem de galinha de peso. É bota bem também. E com... Resistente a doenças. Então, a gente uniu essas duas, né? A galinha caipira e a Brama. E a gente tá gostando do resultado. Essa aqui é a primeira. Mas a gente tá muito feliz, né? Com o resultado que deu. Vamos ver. Agora tem acho que 4 ou 5 franguinhos na Lachaca. Que também é fruto desse cruzamento. E a gente tá com bastante expectativa. Nessas galinhas. Olha que linda. E bem dócil, gente. É outra característica do Brama ser dócil. Porque a galinha caipira geralmente é bem arisco, né? Ela não. Pode ver que eu peguei a dificuldade. Ela tá aqui bem tranquila. Não é de ficar pulando. E a galinha caipira é muito arteira. E o Brama já é mais tranquilão. Essa aqui, pelo menos, saiu bem tranquila. A gente tem aqui as plantinhas. Ela não mexe. Já a galizé, gente. A galizé mexe. A galizé não tem dedinho. Mas ela dá um jeito de entrar na horta. Ela faz a bagunça dela. Essa aqui já não. Bem tranquila mesmo. Então, é uma dica pra vocês. Se vocês querem dar uma melhorada genética ali nas galinhas caipira, né? Pra ter uma galinha um pouco mais de peso. Pode fazer esse cruzamento. Porque só a Brama, gente. Até a gente não sabia. A gente diz que a Brama não choca. Aí a nossa agora, até a gente fez a última fumagem que ela chocou e tirou um pintinho, coitadinho. Saiu três, morreu um. Depois sobeu uma, a gente não tá com um. E a galinha caipira choca normal. Desde a gente tava... Como a Matilde entrou no choco, a gente foi ver que se ela estiver num ambiente mais propício, se ela se sente à vontade, ela entra no choco sim. Mas é mais difícil. Então, se você tiver só a galinha Brama, provavelmente você vai precisar de uma chocadeira pra poder tirar filhotes. Mas a galinha caipira já não. E a gente acredita que nesse cruzamento a gente também vai ter o ovo de qualidade. Porque o ovo do Brama é grande. É um pouquinho maior do que o galinha caipira. Um ovo mais robusto. E a gente também quer trazer a característica da galinha caipira, que é o ovo mais colorido. Tanto da gente tratar na alimentação mais natural. Trazer esse ovo mais colorido da galinha caipira. Ter um ovo mais robusto. E a galinha poder entrar no choco. Pra não ter esse negócio de não conseguir tirar franguinho com facilidade, por conta de não entrar no choco. E a bicha tá tão sem vergonha que ela tá tendo uma boa na asa aqui, ó. Será que tá à vontade? Não coloquei nome nela ainda, gente, porque a gente achava que ela era um frango. E agora a gente descobriu que é uma fêmea. Então, deixe um nome, uma sugestão de nome, pra gente dar pra essa bela menina aqui. Então, deixa aí nos comentários o que vocês dão de palpite de nome. Caramelo. Mel. Então, deixa aí. Caramelo, não acho que de frango, né? Hum, podia ser mel. Mas deixa aí e a gente vai ver a sugestão de nome, pra gente dar um nominho pra ela. Que aqui todas as galinhas tem nome. Ó, o Gael tá chamando, eu vou lá pegar ele pra terminar o vídeo aqui com vocês. Já peguei o lá, o Gael, pra gente finalizar o vídeo. Agora eu vou mostrar pra vocês que eu não mostrei ainda que tem a polonesa e uma galinha, é... galizé. Quem já conhece o canal, já tenha visto elas. Vou mostrar aqui pra vocês e falar que a gente tá pensando em levar a polonesa lá pra chácara. Vou mostrar pra vocês e falar o porquê do motivo. Ó, aqui tá a franga que precisa de um nome. Aqui, gente, a galizé que eu falei pra vocês que ela é arteira. Ela não tem os dedinhos. Quem acompanha no canal já sabem. A gente ganhou ela com outras galinhas. E ela veio com a doença no pezinho. Então, ela perdeu os dedinhos. A polonesa também veio junto. Veio com essa doença, mas a gente conseguiu reverter com... Um veneno que a gente comprou no aviário chamado prata. É um inseticida que ele... Eu esqueci agora o nome exato, mas... Ele deixa o pé da galinha todo prata. Então, resolveu. Ó, ela tem dedinho normal. Ela tá indo pra lá. Então, aquela ali é a mestiça polonesa que a gente ganhou. Ela canta tudo. Ela faz... Acho que tem aqui quase dois anos que a gente tem ela. Mas ela não bota mais. No começo ela botava, agora ela não bota mais. Deixa eu chegar lá mais perto. O problema é que tem o pé de laranja aqui. Fica difícil. Vou dar um zoom, fica melhor. Então, ela não tá botando mais. E por que a gente quer levar ela pra chácara? Gente, aqui o espaço é muito pequeno. Então, a gente acredita que ela vai ter mais liberdade. E ela gosta de dormir... Ah, os passarinhos, meu Deus do céu. Ela gosta de dormir cedo, gosta de dormir em árvore. E na chácara tem bastante. E meu sogro e minha sogra já tá. Agora já estamos no mês de abril. Eles pretendem ir em junho pra morar lá na chácara. Então, vai ter alguém lá direto pra estar cuidando dos animais. A gente acha que ela vai ter uma qualidade de vida melhor. A gente pretende levar ela. E depois, mais pra frente, levar talvez todas. Mas a gente tá pensando sobre a questão do sedoso. O que a gente faz. Tem, no caso, seria três machos. A gente sabe... Quem cria galinha sabe que quando junta muito macho, dá briga. Então, a gente tá pensando o que a gente vai fazer com esses filhotinhos aqui, que são machos. Tem dois machinhos e filhote. Então, esse foi um pequeno vídeo mostrando as nossas galinhas pra quem já chegou agora no canal. E agradecer todos pelos 4K de seguidores. E assim, a gente vai mostrando mais novidade. Mas, pra gente saber, se vocês estão gostando do conteúdo, já curte, compartilhe. E não deixa de deixar seu comentário, deixar sua opinião. Que isso fortalece o nosso canal. Um grande beijo. Tchau, tchau pra vocês.